O Saber Direito Apresenta no curso desta semana as questões polêmicas do direito do consumidor O advogado Arthur Rolo, doutor e mestre em direitos difusos e coletivos Professor de direito do consumidor Fala sobre descumprimento da oferta, interpretação dos contratos, ações coletivas e muito mais Você acompanha tudo isso agora no Saber Direito Olá meu amigo, minha amiga Começando mais um programa Saber Direito pela TV Justiça E vamos para a nossa última aula do curso Polêmicas de Direito do Consumidor Meu nome é Arthur Rolo, eu sou professor, sou mestre, sou doutor em Direito do Consumidor E a nossa aula de hoje é sobre ações coletivas de consumo Vamos falar então das ações coletivas de consumo Mais particularmente da ação civil pública A ação civil pública está regulada na lei 7347-85 Que é a lei da ação civil pública E ela tem aplicação também em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor Com os artigos 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor Então nessa nossa aula de ações coletivas de consumo Vamos falar da lei da ação civil pública Que é a lei 7347-85 Que se aplica como um subsistema processual coletivo Em conjunto com os artigos 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor A gente fala de ações coletivas O objeto das ações coletivas de consumo O objeto da ação civil pública de consumo Pode envolver direito difuso, direito coletivo e direito individual homogêneo E afinal de contas, o que é direito difuso? O que é direito coletivo? O que é direito individual homogêneo? É importante deixar claro Que está lá no artigo 81 Parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor O inciso primeiro trata dos direitos difusos O inciso segundo trata dos direitos coletivos E o inciso terceiro trata dos direitos individuais homogêneos O artigo 81, parágrafo único Inciso primeiro do Código de Defesa do Consumidor Diz que são direitos difusos os transindividuais de natureza indivisível De que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato A grande característica do direito difuso é que ele está completamente espalhado pela sociedade Por exemplo, o direito ao ar puro é um direito de todos É um direito difuso É o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado Igualmente é um direito difuso É um direito que pertence a todos indistintamente Esses são exemplos clássicos de direitos difusos O artigo 81, parágrafo único inciso segundo Trata dos direitos coletivos estrito senso Quando a gente fala em direitos coletivos Nós temos o gênero, o lato senso E nós temos a espécie que é o dos direitos coletivos estrito senso Direitos coletivos nos termos do artigo 81, parágrafo único inciso segundo do Código de Defesa do Consumidor São os transindividuais de natureza indivisível De que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas Ligadas entre si ou com a parte contrária Por uma relação jurídica base O grande diferencial em relação aos direitos difusos Enquanto os direitos difusos estão espalhados por toda a sociedade No direito coletivo eu consigo identificar um grupo Uma categoria ou uma classe de pessoas que vai ser beneficiada Grupo, categoria ou classe Exemplo de um direito coletivo estrito senso É aquele decorrente de uma ação de dissídio coletivo Que vai beneficiar exclusivamente uma determinada categoria Talvez dentre os direitos coletivos O mais difícil de se entender Seja o direito individual homogêneo Porque, como o próprio nome diz Ele é individual na essência Ele é coletivo apenas quanto a forma de tutela Por uma ficção jurídica Para facilitar o acesso à justiça Evitar decisões conflitantes O artigo 81, parágrafo único, inciso 3º Do Código de Defesa do Consumidor Quando ele fala de direito individual homogêneo Ele diz que é aquele decorrente de uma origem comum É aquele decorrente de um dano de origem comum Mas, a despeito dessa explicação Que parece tornar fácil distinguir Os direitos difusos dos coletivos dos individuais homogêneos A doutrina diz que A distinção dos direitos indifusos coletivos e individuais homogêneos Ela tem que levar em conta o caso concreto Ela tem que levar em conta a ação judicial Ela tem que levar em conta a causa de pedir e o pedido O professor Kazuo Atanabe O professor Nelson Neri Jr. Dizem isso Que a partir de um mesmo caso concreto É possível se pensar numa pretensão Envolvendo direito difuso É possível se pensar numa pretensão Envolvendo direito coletivo E é possível se pensar numa pretensão Envolvendo direito individual homogêneo Vou pegar de exemplo O caso lá da boate Kiss do Rio Grande do Sul Nesse caso da boate Kiss Infelizmente nós tivemos lá Vários jovens, várias pessoas Que vieram a falecer O que seria em função desse caso Uma tutela coletiva de direito do consumidor Envolvendo direito difuso Uma ação coletiva Proposta pelo Por exemplo Pelo Ministério Público Contra a prefeitura da cidade Para obrigar Contra o município Para obrigar o município A fiscalizar os estabelecimentos da cidade Para que não haja nenhum outro acidente Para preservar a vida e saúde E a segurança de todos os seus frequentadores Vida, saúde e segurança Como objeto da tutela principal Dizem respeito a interesse difuso Partindo desse mesmo caso Da boate Kiss Lá do Rio Grande do Sul Dá para a gente pensar numa ação Envolvendo interesse coletivo Quando um acidente como esse acontece Muita gente deixa de frequentar Ambientes fechados Muita gente fica preocupada Com a saída de emergência Se vai estar obstruída Se não vai estar Então com certeza Outras baladas Lá da região E até de outros estados Se viram prejudicadas Em função desse acidente Perderam consumidores Então uma associação De bares Alguma coisa do gênero Poderia entrar com uma ação coletiva Contra os proprietários da boate Kiss Para obrigá-los a veicular Uma campanha publicitária Para dizer Que aquilo foi um caso isolado E que é seguro Frequentar Esses ambientes fechados Porque esses ambientes fechados São dotados de segurança Que aquilo lá foi um caso isolado Uma situação Sui generis E que os demais ambientes São ambientes seguros Para que vai fazer isso? Para manter os consumidores Dos estabelecimentos Que quando um acidente Como esse acontece São afugentados Acabam evitando De frequentar Esse tipo de ambiente fechado Ora, uma ação como essa Vai beneficiar O grupo de empresas Do setor Vai beneficiar Apenas os bares As baladas Não vai beneficiar Ninguém mais Então Como o benefício É um benefício De um grupo É um benefício coletivo E se a gente falar No direito A indenização das vítimas Cada vítima Sem dúvida nenhuma E quando a gente fala em vítima Obviamente a gente não fala Daqueles que faleceram Fala dos familiares Daqueles que faleceram Cada vítima Sem dúvida nenhuma Pode entrar com uma ação individual Só que se entrar com uma ação individual Vai correr o risco Um vai ter ação julgada em procedente O outro vai ter ação julgada procedente Fixar uma indenização alta Outro caso vai fixar uma indenização mais baixa Resultando daí Decisões conflitantes Então Entrando com ações individuais Corre-se o risco Até mesmo de ter Alguma demanda julgada em procedente Porque pode ter Algum juiz Que decida Que naquele caso Foi uma mera fatalidade E que os donos Do estabelecimento Não tem qualquer Responsabilidade Para evitar esse tipo de decisões conflitantes Como nós tivemos um dano De origem comum Por uma ficção jurídica O legislador Considera esse direito Como um direito individual Homogêneo Direito individual homogêneo É coletivo Para facilitar o acesso à justiça É coletivo Para unificar A tutela Para evitar decisões conflitantes Para manter o crédito Do judiciário Manter a imagem Do poder judiciário Porque decisões conflitantes Acabam prejudicando A imagem do poder judiciário Então É uma ficção jurídica Porque o direito É individual na essência Você pode demandar Individualmente Mas Você Também tem a possibilidade De demandar Coletivamente Para Uniformizar a decisão E também Não há necessidade De cada um Contratar um advogado É possível Por exemplo Constituir uma associação civil E essa associação civil Entrar Com uma ação Coletiva De indenização E aí o que vai acontecer? Essa Esse processo Essa ação coletiva Para tutela de direito Individual homogêneo Ela vai seguir Coletiva Até a sentença A partir daí Vai ser uma sentença Ilíquida Cada Vítima Ou cada grupo De vítimas Vai extrair uma carta De sentença Dessa ação coletiva Vai fazer uma liquidação Individual Provando a sua condição De vítima E o montante Do seu prejuízo E ao final O dinheiro Vai para o bolso Então o grande diferencial Do direito individual Homogêneo Ao contrário Do difuso Do coletivo Que são trans Individuais Indivisíveis O direito individual Homogêneo É individual E é divisível Apenas Uma ficção jurídica Permite a tutela coletiva Para desafogar o judiciário Também Porque Imaginem só Se cada grupo De vítimas Não é possível Entrar com uma ação individual Para defender o direito De todo mundo Porque a petição inicial Começa com O nome e qualificação Das partes Se a gente falar Em um inverso De duas mil vítimas Só para qualificar As duas mil pessoas Já vai ser Uma petição enorme Sem falar o seguinte Se uma parte Entra com uma ação Para duas mil vítimas A outra pode pedir O depoimento pessoal Das duas mil vítimas E esse processo Não vai terminar nunca Isso mostra Que é impossível Um litos consórcio Que a gente chama De multitudinário Um litos consórcio Monstruoso Um litos consórcio Que inviabiliza O próprio andamento Da ação individual Nesse tipo De caso Tem que entrar Com a ação coletiva Para desafogar o judiciário E através De uma única Ação coletiva Para tutela De direito individual Homogêneo É possível A gente resolver O problema Jurídico De um número Indeterminado De pessoas De duas mil vítimas Três mil Cinco mil Dez mil O número é limitado E a gente vai ter Uma decisão Uniforme Para todo mundo O que é muito Importante Então Objeto das ações Coletivas Como a gente Viu O que eu posso Tutelar Em uma ação coletiva Eu posso tutelar Direito difuso Eu posso tutelar Direito coletivo E eu posso tutelar Direito individual Homogêneo Por exemplo Vamos falar De uma publicidade Discriminatória Uma veiculação De uma campanha Publicitária Discriminatória Um indivíduo Um indivíduo Que se sinta Discriminado Não vai poder Entrar Com uma ação Individual Para tirar Essa publicidade Do ar Como A gente está Falando de tutela De direitos Difuso Necessariamente Essa tutela Vai ter que ser Feita Através De uma ação Civil Pública E Também Cabe a gente Dizer Que o legislador Lá na lei 7347 Barra 85 E lá no Código de defesa Do consumidor No artigo 82 O código de defesa Do consumidor Ele Diz Quem São os legitimados Para vir em juízo Em uma ação Coletiva Defendendo o direito De toda a sociedade O direito difuso Ou o direito De um grupo Categoria ou classe Direito coletivo Ou o direito Das vítimas Direito individual Homogêneo Está lá no artigo 82 Do código de defesa Do consumidor A legitimação Do Quem pode Entrar com a ação Para tutelar Os Interesses Difusos Coletivos E individuais Homogêneos Quais as vantagens Do processo Coletivo A gente está falando A importância das ações Coletivas de consumo Facilitar o acesso A justiça Sem dúvida nenhuma É Uma das Importâncias Uma das vantagens Porque Ao invés de você Ter mil ações Individuais Você consegue Propor uma ação Coletiva E resolver O problema De todo mundo Além dessa ação Coletiva Ela ter mais força Do que uma ação Individual Do juiz Examiná-la Com maior critério Em função Do número De vítimas Envolvidas Em função Do objeto Tutelado Não vai haver Necessidade De contratar Advogados Se Por exemplo Quem pode Propor Uma ação Coletiva de consumo É uma associação Civil de defesa Dos consumidores Não vai ter necessidade De cada consumidor Contratar advogado Eles se reúnem Numa associação Civil Por exemplo De mil Consumidores E esses mil Consumidores Vão ratear O custo Do advogado Facilita o acesso A justiça E ainda Dentro dessa Facilitação Do acesso A justiça Nós temos A isenção Do pagamento De custos Judiciais Mas temos Pergunta Dos nossos Telespectadores Vamos ver Direitos difusos Podem ser tutelados Por meio De ação Individual É justamente O caso Que eu acabei De dizer Da publicidade A resposta É não Uma ação Coletiva Pode tutelar Direito difuso Coletivo Ou indivíduo Homogêneo E só Ação coletiva Pode tutelar Direito difuso Coletivo Ou indivíduo Homogêneo Não há como Tutelar um direito Difuso Através de uma ação Individual Agora Pode acontecer Por exemplo De entrar Com uma ação Individual E ter um Reflexo Difuso Um reflexo Que atinja Outras pessoas Mas não é O objeto Em si Da tutela Vamos dar O seguinte Exemplo Tem um Vizinho Um vizinho Por exemplo Meu Que faz Muito barulho Ele fica Ele tem Uma banda De rock E fica Tocando Com a sua Banda de rock Em horários Inapropriados Se eu Entrar Com uma ação Individual De obrigação De não Fazer Para proibí-lo De continuar Fazendo barulho Acima dos níveis De decibéis Permitidos E nos horários Que não se deve Se eu entrar Com essa ação Ela é uma ação Individual Fundada no direito De vizinhança Mas vai ter como Um efeito Beneficiar Todas as demais Pessoas E preservar O meio ambiente Artificial Porque Nesse caso Você vai ter Tranquilidade De sono Na cidade Não vai Beneficiar Só a mim Todas as pessoas Que estão em volta Vão ser beneficiadas Se a gente está falando De uma questão ambiental A gente está falando De uma questão difusa Não é possível Tutelar Um direito difuso Através de uma ação Individual Que é o exemplo Que eu dei Da publicidade Você individualmente Não consegue Pedir em juízo Porque Você está Em nome próprio Pleiteando em direito Alheio Se eu peço A retirada De uma publicidade Do ar Mas Por exemplo Uma pessoa Que teve uma biografia Não autorizada Divulgada Se ela tirar Essa biografia Não autorizada Do mercado Isso vai ter Um efeito difuso Porque ninguém Vai conseguir comprar O livro Da biografia Dessa pessoa Então Temos reflexos Difusos De ações individuais Mas Para tutelar Um direito difuso Um direito coletivo Um direito individual Homogêneo Somente através De ação coletiva Ação civil pública É espécie Nós temos Inúmeras ações Coletivas Ação direta De inconstitucionalidade Ação coletiva O dissídio coletivo É ação coletiva Enfim A gente tem Vários exemplos De ações coletivas Várias espécies De ações coletivas E a ação civil pública É a mais comum E a mais utilizada Então Voltando Para a nossa questão Das vantagens Do processo Coletivo Facilita O acesso A justiça Outro ponto Importantíssimo Evitar Decisões Conflitantes Por que evita Decisões conflitantes? Se eu entro Com 100 ações Coletivas Com 100 ações Individuais Cada uma pode Ter um resultado Diferente Como a gente Viu Pode ser que Tenha alguma Que seja julgada Inclusive Improcedente Quando eu tenho Uma só Ação coletiva O benefício Vai ser o mesmo Para todo mundo Aí pode Alguém perguntar Mas espera aí Se a ação coletiva For julgada Improcedente Se for julgada Improcedente Não vai prejudicar Ninguém Todo mundo Vai poder continuar Propondo a ação Individual Então Uma característica Marcante do processo Coletivo Ele só vai Servir para beneficiar Ele nunca vai servir Para prejudicar Então sempre vale a pena Aguardar o processo Coletivo Porque você pode Evitar uma demanda Individual Deixa Aguarda o resultado Do processo coletivo E aí sim Você Se esse processo Coletivo Não for vencedor Você toma Uma providência Individual Então Facilita o acesso A justiça Evita decisões Conflitantes Desonera o judiciário E é fundamental A gente está Num momento De crise Do judiciário Em relação Ao excesso De demandas Envolvendo Direito do consumidor Porque Hoje em dia Tem um bairro Que Cidade Que fica dois dias Sem luz Queima tudo Que está na geladeira Estraga tudo Que está na geladeira Queima os eletrodomésticos De casa Tudo isso Vai criando Uma série de litígios Se cada consumidor Entrar com uma ação Individual No judiciário No judiciário O judiciário Não vai dar conta De julgar isso Nunca Por isso É importante A ação coletiva Porque Serve para punir O fornecedor É possível Por exemplo Entrar Contra um mau Fornecedor Pedindo uma indenização Por danos Difusos É possível Isso Essa indenização Vai ser Revertida Para o fundo De interesse Difuso e coletivo E isso Vai desestimular Novas infrações Por parte Dos fornecedores O processo Coletivo Tem uma Ampla gama Além de evitar Ações individuais É possível Punir Judicialmente O Ofensor O Malfornecedor Porque As multas Administrativas Que vem sendo Aplicada Pelos órgãos De defesa Do consumidor Muitas delas Não Seguem Um processo Administrativo Correto Um processo Administrativo Regular Resultado Vai lá O PROCON Aplica A multa Vai lá O DPDC Aplica A multa E vai lá O judiciário E suspende A multa E acaba Não doendo No bolso Se A indenização Ao fundo De interesse Difuso For fixada Numa ação Individual Para tutela De direito Difuso Para punir A empresa Aí ela não Vai ter como Pedir anulação No poder Judiciário Porque o judiciário Vai observar Todas As etapas Vai observar Todas as formalidades E não vai ter Para quem Reclamar Então Vamos falar um pouquinho Das características Do processo coletivo É um processo De massa É um processo Que vai atender Um número Grande De pessoas Que é fundamental Para a nossa sociedade De massa Com conflitos De massa Acabamos de ver Que os números Dos processos Envolvendo direitos Do consumidor Só crescem Qual é a forma Qual é a forma De fazer frente A essa quantidade Enorme De ações Individuais Aumentando O processo Coletivo Infelizmente Os operadores Do direito Não tem muito Hábito De trabalhar Com ações Coletivas Geralmente O Ministério Público Entra com Ações Coletivas Hoje A Defensoria Pública Vem entrando Com ações Coletivas Também Mas É possível O advogado Advogar Para um dos Ilegitimados Entrando com Ações Coletivas Mas infelizmente Não existe O culto As ações Coletivas Não existe A ênfase Os cursos De direito Ainda Enfatizam As demandas Os litígios Individuais E se perdem Deixam de lado A preocupação Com as ações Coletivas Envolvendo Direito Difuso Envolvendo Direito Coletivo E Individual Homogêneo Lembrando Isso Eu já falei No começo Mas A gente Tem um Subsistema Processual Coletivo O subsistema Do processo Individual Está lá No Código De processo Civil E o processo Coletivo O subsistema Processual Coletivo Está na Lei 7347 Barra 85 Que no Seu Artigo 21 Integra O Código De defesa Do consumidor Formando O subsistema Processual Coletivo Então Código De defesa Do consumidor Artigos 81 e Seguintes Lei Da ação Civil Pública Juntos Formam O subsistema Processual Coletivo Legitimação Ativa Nas ações Coletivas Nas ações Civis Públicas Envolvendo Direito Do consumidor Como eu disse Está lá No artigo 82 Do código De defesa Do consumidor Quem são Os Legitimados O rol Trazido pelo Artigo 82 Do código De defesa Do consumidor E pelo artigo 21 Da lei 7347 Barra 85 Que é a lei Da ação Civil Pública Consta lá Desse rol Primeiro Legitimado E não tem Ordem Eu estou falando Primeiro aqui Que é o primeiro Que está na lei Mas não tem Ordem De hierarquia Entre eles Ministério Público É legitimado Para propor É quem mais Propõe ações Civis Públicas Envolvendo Direito Do consumidor Pessoas Jurídicas E direito Público Da administração Direta E indireta Ainda que Sem personalidade Jurídica Por exemplo O PROCON De São Paulo É uma Fundação E não tem Personalidade Jurídica Mas pode Propor Ações Coletivas Tem várias Ações Coletivas Propostas Lá no Estado De São Paulo Envolvendo Direito Do consumidor Além disso Importantíssimo Aqui Associações Civis Só que Associações Civis Para proporem Ações civis Públicas Envolvendo Direito Do consumidor Tem que Ter sido Constituídas Há pelo menos Um ano E tem que ter Finalidades Institucionais Compatíveis Com os Interesses Postulados Em juízo Além das Associações Civis Outro Legitimado Importante É a Defensoria Pública Então Quem pode Propor Ações Civis Públicas Envolvendo Direito Do consumidor Ministério Público Órgãos Públicos Da administração Direta Indireta Ainda Que sem Personalidade Jurídica Associações Civis Constituídas Há pelo menos Um ano E que Tenham Finalidades Compatíveis Com os Interesses Postulados Em juízo E Defensoria Pública E aí E as Associações Civis A gente fala Em associações Civis O que é Uma Associação Civil É Uma reunião De pessoas Com objetivos Comuns Nós Temos Dentro Do gênero Associação Civil Como espécie O sindicato Partido Político O sindicato Uma associação Civil Com uma Constituição Específica Com regras Específicas Partido Político Também Mas Associações Civis Constituídas Há pelo menos Um ano Que tenham Finalidades Compatíveis Com os Interesses Postulados Em juízo Podem Propor Ação Civil Pública Para Propor Ação Civil Pública Envolvendo Direito Consumidor Tem que ser Associação Constituída Há pelo menos Um ano E que tenha Por objeto A defesa Dos interesses Do consumidor Se vai Propor Ação Em todo Território Nacional Tem que ser Uma associação Que tenha Por objeto Igualmente A defesa Do consumidor Em todo Território Nacional Em relação A esse requisito Que eu disse Da pré-constituição Há pelo menos Um ano É importante Deixar claro Que em situações Excepcionais Esse requisito Da pré-constituição Poderá ser Dispensado Pelo Juiz Então vamos Vamos pensar o seguinte Acabei de falar Do exemplo Da Boate Kiss A partir do momento Que teve o acidente Da boate Kiss Se for criada Uma associação Das vítimas Essa associação Mesmo que ela Não tenha Um ano De pré-constituição Ela pode vir Em juízo Pedindo que o juiz Dispense O requisito Da pré-constituição No caso concreto E o juiz Vai dar uma decisão Judicial Dispensando O legitimado Que mais propõe Ações coletivas É o ministério Público O ministério Público Ele pode propor Sem dúvida nenhuma Ação civil Pública Envolvendo Direito Do consumidor E pode fazer Isso em todo O território Nacional Agora É preciso Observar O funcional De cada Promotor de justiça Cada promotor De justiça Tem determinadas Atribuições Funcionais Então Quem tem Atribuição Funcional Para propor Ação Civil Pública É o promotor De justiça Definido lá Pela lei Orgânica Como o competente Aquele que tem Aquele que tem Atribuição Para promover Ação Não é qualquer Promotor De justiça Que vai Poder promover Qualquer ação Sob qualquer Tema Então A gente tem As subdivisões O ministério Público O ministério Público Federal O ministério Público Estadual A lei Da ação Civil Pública A lei 7347 Barra 85 Permite Até mesmo Lites Consórcio De ministérios Públicos Mas a Constituição Federal Fala que o Ministério Público É onindivisível Então Que deve haver Uma cooperação Entre os Ministérios Públicos Até porque Existe serviço Para todas Essas divisões Do ministério Público Então Não acho Recomendável Lites Consórcio De ministérios Públicos E o promotor De justiça Que vai Propor ação Tem que ter Atribuição Para fazê-lo Tem um promotor De justiça Ou alguns Promotores De justiça Definidos Pela lei Orgânica E pelos Regulamentos Internos Como aquele Que detém Atribuição Funcional Para promover Ação Civil Pública Também Temos os Casos Dos entes Públicos É muito Difícil Ver Ente Público Entrando Com Ação Civil Pública Em matéria De direito Do consumidor Quem entra Muito Como a gente Disse É o Procon São os Procons Os órgãos De defesa Do consumidor Mesmo Que sem Personalidade Jurídica A fundação Do Procon De São Paulo Tem várias Ações Civis Públicas Promovidas Pode promover Ações Envolvendo Direito Do consumidor No âmbito Estadual Tem que estar Restrito ao âmbito Estadual Que é o âmbito De sua Atuação Para entrar Para consumidores Em todo o Território Nacional Tem que Tem que Justificar No caso Concreto E é difícil De a gente Antever Porque A atuação Do Procon É circunscrita Ao estado De São Paulo Agora Nada impede Que a Secretaria Nacional De defesa Do consumidor Entre com a ação Envolvendo todos Os consumidores Em todo O território Nacional Também É muito comum Não tanto Em direito Do consumidor Mas É possível A propositura De ação Civil Pública Pela Defensoria Pública Também Outro diferencial Das ações Coletivas É a competência Para a propositura Das ações Coletivas No caso Da ação Civil Pública O artigo Segundo Da lei 7347 Barra 85 Diz o seguinte As ações Previstas Nessa lei Serão propostas No foro Do local Onde ocorrer O dano Cujo juízo Terá competência Funcional Para processar E julgar A causa É importante A gente fazer A distinção Porque A competência Do juízo Do foro Do local Do dano É uma competência Territorial Mas no processo Coletivo Nas ações Coletivas Essa competência Territorial Ela tem caráter Absoluto No processo Individual A competência Territorial Ela é relativa E se não houver Exceção de competência Ela acaba se Prorrogando Consolidando A competência Do órgão Judicial No caso Daqui Das ações Coletivas A competência Do juiz Do foro Do local Do dano É uma competência Absoluta Porque É o juiz Do foro Do local Do dano Que sabe As circunstâncias Do local Que está mais Próximo Dos fatos E que tem Toda a condição De promover A instrução Dessa causa Mas a gente tem Mais uma perguntinha Vamos ver A pergunta Do nosso Telespectador Quem está legitimado Para propor ação Civil pública De consumo Artigo 82 Do Código de Defesa Do Consumidor Traz os legitimados Por exemplo Associações civis Que defendam Direitos do consumidor Tem que ter No seu ato Constitutivo A defesa Do consumidor Como um de seus Objetos institucionais E se tem O objetivo De defender O consumidor Em uma determinada Cidade Só pode propor ação Para defender O direito do consumidor Naquela cidade Se tem A atribuição Se está lá No seu ato Constitutivo Que só pode defender O direito do consumidor Em um determinado Estado Só pode entrar Com a ação Civil pública No Estado Então Precisa ver O que está No ato Constitutivo Mas associações Civis Que tenham Por objeto A defesa Do consumidor Que tenham sido Constituídas Há pelo menos Um ano Podendo ser Dispensado Esse requisito Da pré-constituição Em situações Justificáveis Além daqueles Demais Legitimados Ministério Público Defensoria Pública E órgãos públicos Da administração Direta e indireta Todos esses Podem promover Ações Civis Públicas De consumo Retomando Para a nossa Competência Para a propositura Da ação Civil Pública De consumo A gente tinha Falado lá Do artigo Segundo Da lei Da ação Civil Pública Da lei 7347 Barra 85 Que diz o seguinte Que O juízo Competente Para processar E julgar a ação É o juiz Do foro Do local Onde ocorreu Ou deva ocorrer O dano Porque Onde ocorreu Ou deva ocorrer O dano A grande finalidade Das ações Coletivas É justamente A prevenção De danos Então não precisa Esperar o dano Acontecer Para entrar Com a ação Civil Pública Basta A ameaça De dano Para que O autor Possa Propor a ação Para preservar A situação Antes do dano Acontecer E o juiz Competente É o local Onde o dano Puder Acontecer Então o juízo Competente Do foro Do local Onde ocorreu Ou deva Ocorrer O dano Agora Essa disposição Do artigo Segundo Da lei 7347 Barra 85 É complementada Pelo artigo 93 Do código De defesa Do consumidor O que que diz O artigo 93 Do código De defesa Do consumidor Diz o seguinte Ressalvada a competência Da justiça federal Então se tem interesse Da união A competência Da justiça federal Atrai Então a competência Da justiça federal Acaba O interesse Da união Acaba levando A competência Para a justiça federal Então ressalvada a competência Da justiça federal É competente Para a causa A justiça Local No foro Do lugar Onde ocorreu Ou deva ocorrer O dano Quando de âmbito Local Mas o mais importante Aqui é esse O grande diferencial Do artigo 93 Do código De defesa Do consumidor É o inciso Segundo Ele diz que a ação Que o juízo Competente É o foro Da capital Do estado Ou do distrito Federal Para os danos De âmbito Nacional Ou regional Aplicando-se As regras Do código De processo Civil Ou Caso De competência Concorrente Isso significa O seguinte Que se eu tenho Uma ação Referente Uma ação Coletiva Uma ação Civil Pública Envolvendo Direito Do consumidor Para que ela Tenha eficácia Em todo O território Nacional Necessariamente Eu tenho que Entrar com Essa ação No foro De uma Das capitais De estado Ou no foro Do distrito Federal E se o problema Envolve um determinado Estado Por exemplo Se envolve o estado De Minas Gerais Essa ação Tem que ser proposta Necessariamente Em Belo Horizonte Uma ação Proposta Por exemplo Em Muzambinho Que é uma cidade Lá de Minas Gerais Não vai poder Beneficiar Todos os consumidores De Minas Gerais Porque Só uma ação Proposta em Belo Horizonte Vai poder Produzir efeitos Para todos os Consumidores de Minas Gerais Propondo No foro Da capital Do estado Do distrito Federal Vai permitir Que essa ação Produza efeitos Para todo o Brasil Mas aí Precisa estar Muito bem Delineado Na causa De pedir No pedido Dessa ação Civil Pública De consumo De consumo Qual é o objetivo No momento No momento No momento Da sua propositura Portanto Quem entra Com a ação Precisa deixar Isso bastante Claro Essa competência Territorial Do foro Do local Onde ocorreu Ou deva ocorrer A competente Para processar Admitida De cada ação De poderes Privilegiar Direitos individuais Homogêneos Que o Ministério Público Vai poder Propor Quando Se tratando De direitos individuais Homogêneos O Ministério Público Tem legitimação Sim Legitimação Ativa Sim Mas Tem que ser relevante O interesse Social em jogo Caracterizado Na grande Repercussão Do dano Um exemplo É O caso Lá da Boate Kiss Do Rio Grande do Sul Esse caso Justifica Atuação Inclusive Para Tutela De direito Individual Homogêneo Do Ministério Público Mas Tem muito Caso Envolvendo Direito Individual Homogêneo Que o dano Tem origem Comum Que não Se justifica A intervenção Porque a questão É meramente Financeira E meramente Patrimonial Um diferencial Importante Das ações Coletivas São os efeitos Da coisa Julgada As ações Coletivas De consumo Elas Produzem Efeitos De coisa Julgada Completamente Diferente Das ações Individuais Nas ações Individuais A coisa Julgada É Entre as Partes É Inter Partes Nas ações Coletivas Envolvendo Direito Difuso A coisa Julgada Vai ser Erga Homenes Apenas No caso De procedência Do pedido E de improcedência Do pedido Com base Nas provas Nas ações Coletivas Envolvendo Direito Do consumidor Nas ações Civis Públicas De consumo Que tratam De interesse Coletivo A coisa Julgada Será Ultrapartes Limitada Ao grupo A categoria A classe De pessoas Beneficiadas No caso De procedência Da ação Civil Pública E no caso De improcedência Com base Nas provas E por último Em se tratando De direito Individual Homogêneo Apenas Apenas No caso De procedência Do pedido A coisa Julgada Será Erga Homenes Vai produzir Efeitos Para todas As vítimas E seus Sucessores Daí a gente Percebe Que a finalidade Do processo Coletivo E a finalidade Das coisas Julgadas Nas ações Coletivas É beneficiar Então O objetivo É beneficiar E nunca Prejudicar E outra característica Como a gente Acabou de dizer A coisa julgada Nas ações Coletivas É considerado Secundum Eventum Littis O que é Secundum Eventum Littis Dependendo do resultado Da LID Faz coisa julgada Ou não faz coisa julgada Por exemplo Sentenças De ações Coletivas De consumo Envolvendo Direito difuso Direito coletivo Não farão Coisa julgada No caso De improcedência Por insuficiência De provas Porque vai poder Propor Nova ação Acompanhadas De novas provas Além da coisa julgada Segundo o resultado Da LID É considerada Também Um utílibus Por que um utílibus Só vai servir Para beneficiar Nunca vai servir Para prejudicar O objetivo Da nossa aula É justamente Passar Para o acadêmico De direito De direito Que está assistindo E para a população Em geral Porque também Esse nosso programa Ele conta Com bastante audiência A importância Das ações coletivas No direito Do consumidor Hoje O mercado de consumo É um mercado de consumo Complexo Nós temos Vários Vários problemas De consumo E a maioria Desses problemas De consumo Não afetam Dois ou três Afetam Um número Indeterminado De pessoas Afetam Um bairro Inteiro De uma grande Cidade O número De prejudicados É imenso E a cada Situação Como essa Um cem número De ações individuais Acaba indo Parar No judiciário É através De uma ação Coletiva De consumo Que a gente Tem condição De dar conta Dessa demanda Por processos Judiciais Então Precisamos ter Uma ênfase Nas ações coletivas E para isso O acadêmico Precisa conhecer E o operador Do dinheiro O operador Do direito Precisa conhecer Também Eu queria chamar Então A nossa Última Pergunta Do nosso Telespectador Quais as vantagens Das ações coletivas Vantagem das ações Coletivas A principal vantagem É Desafogar O poder judiciário O poder judiciário Não está dando Conta De tantas ações Individuais Em andamento Se for Em um juizado especial De qualquer grande Cidade Vai perceber Que são Inúmeras ações Individuais Envolvendo Problemas de plano De saúde Envolvendo Questões Imobiliárias Envolvendo Questões De telefonia Envolvendo Problemas Com empresas Aéreas Essas ações Na sua grande Maioria Poderiam ser Resolvidas Através de uma Ação coletiva Precisa 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 Ter sim Uma melhor Fiscalização Dos órgãos Administrativos De defesa Do consumidor Mas As ações Coletivas Servem Até para Punir Maus Fornecedores Esses fornecedores Que ano a ano Lideram os Cadastros de Reclamações Fundamentadas Dos Procons Eles Podem Ser Obrigados Através de uma Ação coletiva A pagar Uma multa Revertida Para o fundo De interesse Difuso E coletivos Para Desestimular Essas Ofensas Nós estamos Falando de Direito Do consumidor Direito Do consumidor Que muitas Vezes envolve Piso Vital Mínimo Então Esse tipo De ação Coletiva Serve Para Atender Essa demanda Do mercado Que precisa Ter uma Energia Maior Contra Os Fornecedores Os fornecedores Precisam tratar Melhor O consumidor E já que Isso não vai Pela consciência Social Que vá Através De uma Penalidade Imposta Em ação Coletiva Chegamos Ao final Do nosso Curso De polêmicas Do direito Do consumidor Nós falamos Da interpretação Dos contratos De consumo Nós falamos Da oferta No código de defesa Do consumidor Essa oferta Que é difusa Falamos Da publicidade Enganosa Falamos Que a informação É um dos mecanismos Mais importantes Do direito Do consumidor O consumidor Que não tem Informação Ele acaba Comprando gato Por lebre Ele acaba Se equivocando Ele acaba Criando Uma legítima Expectativa Em cima Do produto Do serviço Que não Se concretiza E ele acaba Ficando frustrado E indo E indo Parar Com uma Ação Judicial Acaba Indo Parar No judiciário Falamos Também Das questões Polêmicas Envolvendo O plano De saúde Da inconstitucionalidade Da lei 9656 Que é a lei Que regula Os planos E seguros De saúde Que faz Sem justificativa Nenhuma Um tratamento Completamente Diferente Entre os contratantes Individualmente Dos planos Aqueles que contratam Individualmente Planos Familiares Ou individuais E aqueles que contratam Coletivamente Através de Um Do seu empregador Ou através de Associações De classe Os abusos Dos planos Saúde São muitos Em função Desses abusos Muitas ações Vão parar No poder Judiciário Já o judiciário E os consumidores Não aguentam mais Negativas Indevidas De cobertura O consumidor Tem direito A realização Da cirurgia Não consegue Realizar O consumidor Tem direito A realizar O exame Não consegue Realizar Reajustes Abusivos De faixa etária Principalmente Acima Dos 60 anos Mas A gente tem Os casos De reajuste De faixa etária Os 59 anos De idade Que vem Complicando A vida Dos consumidores Ainda mais Nessa época De crise Está difícil De pagar Plano de saúde Com aumentos Bem acima Da inflação Superiores Até mesmo A inflação Do setor Fica Impraticável E configura Uma forma De expulsão Indireta Dos consumidores O objetivo Desse nosso curso Foi trazer Temas novos E jogar Focos De luzes Nas ideias Dos telespectadores De você Acadêmico Para que Você estude Esses novos temas Do direito Do consumidor Porque Tem um campo Grande do direito Do consumidor Para estudo Principalmente Dessas questões Polêmicas Que estão no dia a dia Do direito Do consumidor E chegam Aos fóruns Também Eu queria terminar Agradecendo Por você Ter acompanhado O nosso curso E me despeço Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para você Ficou com dúvidas Sobre o assunto Então mande um e-mail Para saberdireito Arroba stf.jus.br Você também pode estudar Pela internet Acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri